Os testes da fase 3 de estudo da vacina contra a Covid-19 coordenados pelo Instituto Butantan aumentam as expectativas pela imunização, mas os resultados ainda demoram e as medidas sanitárias precisam ser cumpridas. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a receber a vacina contra a Covid-19 da chinesa Sinovac. A gente passou por meses tão difíceis, então é uma injeção de ânimo poder participar disso e poder contar para as pessoas no futuro. E eu fiz parte disso. Os testes começaram hoje na capital paulista e vão durar três meses. No estado de São Paulo, a vacina será aplicada em 6.230 voluntários. Trata-se de um orgulho para São Paulo e para o Brasil a oportunidade da aplicação desta vacina, que é esta aqui. Os testes vão incluir 9 mil profissionais da saúde em seis estados. O Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês, fará a coordenação da testagem em 12 centros de pesquisa, incluindo o Hospital das Clínicas, em São Paulo. A vacina nos coloca numa posição muito propícia a tornar o Brasil, e essa é a minha expectativa, como um dos primeiros países a usar essa vacina em massa. Também está sendo testada no Brasil a vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford. Os estudos aqui são liderados pela Unifesp e podem durar um ano. A Anvisa autorizou os ensaios clínicos de mais duas vacinas no Brasil, desenvolvidas pela farmacêutica americana Pfizer e pela empresa de biotecnologia alemã BioNTech. Nunca antes na história da humanidade, tantos cientistas estiveram envolvidos ao mesmo tempo na busca pela cura de uma doença. Apenas seis meses depois do início da pandemia, já são 165 estudos sendo feitos para desenvolver uma vacina para a Covid-19. 37 estão na fase clínica, que é o teste em humanos. Uma outra vacina chinesa, da CanSino Biologics, se mostrou segura na segunda fase de testes, feita em Wuhan. Os resultados foram publicados na revista The Lancet. A americana moderna já tem autorização para entrar na fase 3, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, os testes ainda não começaram. A do laboratório Sinopharm, que é exemplo da Coronavac, se baseia no uso do vírus inativado e está sendo testada nos Emirados Árabes. A expectativa de todos é que as primeiras vacinas sejam aprovadas antes do fim do ano. E a partir daí, tem início a imunização em massa da população. A quantidade de pessoas que precisam tomar a vacina para que o número de casos diminua por completo vai depender também de outras medidas. O SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, pode variar entre 50% a 83% da população tendo que ser vacinada.